Música Oi OUI OUI WHAT? Yes Yes I'm trying to do a radio band Where are you? O que você está aqui? Ok, vamos lá. Vamos lá. Bem... Eu acho que isso vai lá. Você não vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Eu queria que você tenha visto a cotação na explicação. Vamos ver aqui. Vamos ver a brincadeira. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui. Eu ainda vou deixar outros inimigos. Eu não sei se ela vai fazer com ela ainda Vamos lá. 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 Vamos lá.